Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Oliveira e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Trumada, e no vídeo de hoje é o seguinte, vocês estão muito acostumados a ver nós soltando os bichos. Um dia soltando os bichos que não sei o que que tem todo. Então hoje vocês vão ver um trem diferente, hoje vocês vão ver a gente na hora de prender os bichos. Chega esse horário aqui mais ou menos, que agora são 5 horas da tarde, 4h49. Quais 5 horas da tarde? Nesse horário que a gente já prende os bichos. Eles já ficam ali mais ou menos esperando a gente, e nesse horário mais ou menos que a gente vai chuchar os bichos pra dentro da casa. Só que hoje gente, no vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa especial aqui pra participar do vídeo com vocês, fechou? O que você tá escondendo pra ele? Porque minha amiga tá no risco. E quem vai participar desse vídeo de hoje é ela! Tem, Zinha? Você me paga! Você vai participar do vídeo de hoje ou não é? Eu vou gente, mostrar pra vocês que eu sou bruta. Então hoje, ó aqui ó. Vim preparada! Não é todo dia que o pessoal vem aqui pra prender os bichos, que geralmente eles vêm aqui pra soltar. Mas você já sabe como é que funciona pra prender? Claro! Então quem é que prende primeiro? A Margarete. Errou. Errou, né? O Margarete Fernanda que prende primeiro. Por que não? Quem é que prende primeiro? O André e a Catarina. Correto. Acertou. E depois? A Ego. Errou. Por que? Porque errou, não é a Ego que prende depois. Então é o Fernando e a Margarete. Acertou. Depois? A balada. Acertou. E depois? Você. Não, que eu quero. Ah, Kinder Ovo. Não, Kinder Ovo não. Depois as galinhas. Ai, as galinhas! Depois a Kinder Ovo. Eu tinha esquecido das minhas amigas. É, vai, bobo. Ó, então o negócio é o seguinte. Antes de começar o vídeo, o pessoal tem que fazer o quê? Ativar o sininho. É... Se inscrever no canal. Nossa, louca! Você tá pegando... Nossa, louca! Pelo amor de Deus! Ó, ativar o sininho. Seguir eles nas redes vizinhas. Ô, louca! Eu vou cair aqui na piscina. Quase que você caiu. É, ativar... Ativar o sininho. Nossa, você tá ruim de serviço. Pera que eu vou chamar o seu propô. Porque o seu propô que mece nisso. Você tá muito ruim de serviço. O que foi? É, a gente quer saber o que tem que fazer aqui no canal aqui. O que tem que fazer? É. Curtir, compartilhar. Amei! Mandar bastante like. E... E... Assinar o sininho. E... Seguir. Tem que assistir o vídeo. O que foi isso? O que você tá fazendo aí, seu amor? Então, eu tava juntando a banana pra levar pros bichos, ó. Tá, tá. Casca de banana. Hoje, hoje a Esther vai prender os bichos. Sim. É fácil, é só pegar a ração. Você leva a ração, assim, você vai com ela. Vai lá pela janela. Põe dentro do coxo dele, entendeu? Ele já vai entrar pela porta. Ele não vai nem chegar perto do C. Só pra jogar pela janela, lá, joga dentro do coxo dele, lá dentro. Chega, né, Lucas? Chega com isso. Eu fiz aqui também a minha pincelzinha. Essa lindezinha, tá aqui também. Eu vou pôr toquinha também, a minha pincelzinha. Poxa, querida, vá. Você tá tão tentei, essa pincelzinha linda, maravilhosa. É um gosto de você, olha aqui, Lucas. Ah, não gosta de mim, não, né? Ah, não. Tá doido pra sair de sua cola, não vem pro meu. Vem cá, mozinho. Vem cá, mozinho. Vem cá, vim do coxo. 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 Não, mozinho. Tá com a garretinha. Tá aqui, pé. Tá aqui, pé, papai. Então eu vou te levar, cá, vim, pra ir comigo. Pode ser? A Isadora vai comigo e isso daí vai ficar por conta de pé com os bichos. Ó, não me procure pra nada, viu? Porque a Isadora tá comigo. Acho que vou deixar ele dentro, porque se der alguma coisa, eu vou ter que te ajudar mesmo, que eu sei, então. Então eu busco você aí, peraí. Então bora pro vídeo, que o vídeo hoje tá sensacional. Ó, tô aqui levando algumas frutinhas pra me conquistar o André. Ó, tem que pegar ração primeiro. É. Aqui, eu só tenho um problema. Um problemaço, né? Eu tô de chinelo, mas não precisa mostrar meus pés, não? E o Juninho... Não, mas o pessoal quer ver o chinelo. E o Juninho, ele pica, né? Não, vai dar certo, vai dar certo. Vou fazer o seguinte, eu vou te deixar com essa câmera aqui na cabeça. Nossa. Você vai conseguir gravar o que tá acontecendo. Já que você tá preparado, hoje eu não vou fazer nada não, viu? Boa sorte. Deixa eu ver se tá gravando o que tá gravando aqui. Ô, André, só vamos conversar aqui. Né, cara? André, tá aqui, ó. Eu sou seu amigo, eu gosto de você, tá bom? Eu vou levar sua comidinha. Você vai ser o primeiro. Olha pra você ver como você está privilegiado hoje, ó. Ó, calminho. É, calminho. Isso aí, ó. Eu e você é amigo, a gente é parça. Eita! Ele tá com a rancinha aqui, ui. Vai lá levar o tempo pra ele dar a dúvida. Lendo a casinha. Tem que levar ele lá. Tá aqui no chão. Ah, ele é cego, né? Ele não enxerga. Não. Passa aí correr. Ele não enxerga, Dito. Passa aí correr, passa aí correr. Ó, eu já tive uma tática boa aqui, menino, ó. Você tem que aprender comigo, ó. Aqui, ó. Se cair no chão, ele não vai comigo. Não? E ele é nojento. Ahu! Tom, 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 tom. Tá aqui, Tom, 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 Tom. Cheguei, André! André, ó. Tô, lascou. Uá! Uou! Ó, louco! Ó, Deus! No! Você viu, menino? Eu trombei de cara com ele. Enquanto isso, seu povo, o que seu povo tá arrumando? O que seu povo tá fazendo ali? Ô, Lucas. Você tinha que ajudar lá, ó. Deixa eu até abaixar assim, porque aí você é pequenininho. Já fui. Já tratou do André. E da Catarina. Você vai pegar o Fernando, a Margarete, a Égua e traz o outro pra cá. Tá bom. Me dá um cabresto, por favor. É aquele ali, né? Cala a boca, Juninho! A ração tá ali, ó. Tem um potinho ali, ó. Eita, fiz na merda. Ah, não, fiz na banana. Não, Lucas. E você tá me gravando. Não, filho. Eu já não vou trabalhar, não. Acho que não vai trabalhar. E você tá gravando no celular pra quê? Tá, mas... Ó! E a mesma, bonitinha? E ae, capulho? O Lucas, ele tá muito bonitinho pro meu gosto. Ele não tá fazendo nada. Ó, gente, a Égua tá ali, ó. Eu já vou estar esperando, que ela já sabe que tá no horário. dela ir pra casa dela. Fernando! Deixa eu pegar esse já de uma vez. Deixa eu dar uma ajudinha, viu? Tá bom. É a Égua que eu pego. Não, Lucas, mas tu não tá sabendo nem pegar a Égua. Que isso, hein? Oi, Dinei, bonita! O Fernandão aí é a Margarete. Pode passar com ela. Não tem nada pra você. Margarete! Margarete! Vem, ó. Ó, gente, ó. O bom de bicho ensinado é isso, ó. E vem, ó. Oi! Vem pra casinha. Margarete! Ô, minha filha! Ó, eu vou ali buscar ela. Fernanda já tá indo, ó. Margarete. O bom é isso, né? O trem era pra Stephanie tá fazinha. Pega a fazer também, ok? Senão não vai sair nada certo. Vou levar na Égua ali agora, só que Stephanie tá vindo ali também com a Margarete. E o Fernandão. Tomara que seja ouvindo, tá? Ó, lá, tá vindo. Fernanda já passou na frente. Margarete! E só porque hoje eu que tô gravando... Margarete, aí não pode não. Aí não pode não, menina. E atrevida ainda. Ó, ó, minha filha. Só porque eu tô gravando, só porque hoje é eu e você não vem, vem. Isso aqui. Calma, balada. Ué. A Égua. A Égua, o cavalo tem que ser igual café. Quente. Ai. Nossa Senhora, balada. Calma aí que o Stephanie vai trazer seu trato aqui, viu, querido? Então espere um bocado. Fernanda, seu negócio é lá. Cadê a Stephanie com a Margarete? Vem. Ó, olha aqui, gente. Ó, ó. Ó. O Lucas tá te ensinando bonito, né? Pra ser boa de rodeio. Olha aqui. Ó. Olha ali, gente. Ó. Vem. Anda. Margarete. Acredito que eu vou ter que ir lá e ensinar a buscar uma corda pra você. Vão lá. Vão. Olha ali, gente. Margarete. Acho que agora ela quer brincar com o Tião, ó. Todo dia ela vai bonitinha pra dentro da casa. Aí hoje ela tá assim. Só porque eu que tô soltando ela. Ela tá vindo. Gente, o que é isso aqui? Olha. Será que eles tão fazendo ninho aqui embaixo? Cheio de ovo aqui, véi. Fernanda, ela vai indo embora de novo. Ô, Fernanda, vem pra cá. Deixa eu ver o que o Stephanie tá fazendo ali, porque Stephanie sumiu com a Margarete e não voltou. E as galinhas tá saindo também. Ô, meu Deus do céu. Volta. Volta. Volta o galinho. Volta o galinho. Pra outro canto, vai. Vão. Vão. Vai lá. Agora tá vindo. Ela empacou ali, uai. Brincando. Hoje ela tá pirracenta. Hoje ela tá querendo fazer nada. Não. Queimei a arota tentando trazer ela. Vão lá. Vem cá. Eita. Oxe. Opa. Ô. Calma, gente. Tem pra todo mundo. Agora é a ração da balada. Da égua. Balada, gente, que a gente acabou... Não, na verdade eu vou fazer um outro vídeo explicando qual o nome que a gente deu pra ela. A gente já escolheu o nome pra ela já. E eu vou explicar o porquê desse nome. Será que isso é bom? É gostoso? É? Prova aí pra eu ir ver. Não, isso aqui é bom mesmo. Gostou? Não. A ração de peixe é bom. A ração? Não. É bom. Vai lá, coloca um pouquinho desse aí pra balada. Tem que voltar aqui e pegar o fino pra ela também, viu? Fez, fez. Fez, fez. Fez, fez, fez. É que agora você botou umas trincas boas aqui, hein? Vai lá jogar o trato pra ela. Bonitona. Vou pegar o fino e trocar pra ela também. Você tá achando que eu brinco em serviço? Gente, eu já morei na raça. É tudo? Não. Tá doido? Não cai, porque é uns dois blocos. O povo tá achando que eu brinco em serviço. Eu morava na raça. Ah, tem ovo aqui. Por que que tem ovo? Ah, as galinhas tá botando aí. As galinhas tá botando aqui, velho. Oh, ai, oh. Já temos ovos da janta. Eita, quieto. Ah, com ela eu fico. Ó, não tem como te ajudar, viu? Tocou dois ovos na mão. Sabe como é que chama galinha? Ó, esse, ó. Vamos ver se tem ovo. Tem, Lucas? Tem não, isso é ovo de mentira. Ah, o Joni tá aqui, Lucas. Ah, eu não confio, não. Eu tô de... Ah, não, tem que tocar ali embaixo. Ai, meu Deus. Vocês acham que a lida na roça é fácil? Não, gente. Olha onde que eu tô indo. Tá vindo, tá vindo. Olha pra você ver. Onde que tem mais ovos? Vem cá, você vai. Ou elas tão fazendo ninho aqui, ou então o seu popô tá inventando. Duas é uma. Eu vi agora, juro pra você que eu vi agora. Eu gravei até no vídeo aqui. Meu Deus, ué, eu vou levar pra minha casa. Ai, que bonitinho, gente. Olha o tamanzinho. Olha isso, gente. Que bonitinho. Ó. Olha lá, vê a Kinder Ovo e a... É, elas tão lá embaixo. Vamos lá. E essa aqui, é boa ou igual a de cavalo? Mentira. Não, não é tão boa senão. O cavalo é melhor. Não é não. As duas são ruins. Não. Tem o que? Tem um bicho no seu cabelo aqui, ó. Tira! Não. Tira! Não, aqui. Ai, Lucas, tira, Lucas. Vamos lá junto, ai. Não, vou ficar olhando você daqui. Não, vamos lá. Ai, mão de obra. Anda. Ai, eu acabo trabalhando junto com você. Não, você vai me acompanhar. É diferente. Gente, eita. Nossa senhora. Tá bom, meu filho, pode passar. Ele é. Olha, gente, fim de tarde aqui na roça. Conta aí nos comentários quem aí mora na roça. Olha que bonitinho. Ô, Jardim, ô, Jardim. Oi, amor. Oi, gente, olha o tamanho que a Jardim já tá. Jardim. Ô, amor. É aqui, ó. Oi? Deixa pra filha também, né? Oi, Jardim. Oi, Neném. Ela tá enorme. Finalizado o vídeo, né? E aí, o que você achou? Foi difícil? Não. O que você acha tranquilo, né? Prender os bichos, o que você acha que é mais fácil? Prender os bichos ou soltar os bichos? Mais fácil aprender. Mais fácil aprender. Ah, é mais difícil porque eles já estão com muita fome. Então, entendeu? Aí eles vão assim, eles só votam com o meu ser. Então você acha que pra aprender é mais fácil que soltar? Aham. Agora o pessoal vai deixar nos comentários aqui o que eles acham que é mais fácil. E dar ideia de bicho. Não, sabe o que eu tô querendo fazer? Tô querendo ver um dia que eu vou trazer algum seguidor aqui pra roça do Ai. Gostei. E famosos que vocês gostariam de ver aqui na roça do Ai. Quem que vocês querem? Isso aí. Mas vou trazer seguidor pra cá também. Acho uma boa. Tô pensando em trazer algum seguidor. Não sei quem ainda, mas vou trazer algum seguidor aqui pra roça. Vai passar um dia inteirinho aqui na roça, você acredita? Eu acho bom, hein? Aí eles vão ver o André. Aí eles vai vir. Aí eles vão passar o dia. Mas é pra chegar cedo, viu? Não quero seguidor que vai chegar aqui tarde, não. 6 horas da manhã tá aqui, ó. É, vai ter que bater ponta aqui, ó. Vai chegar aqui cedo, vai tratar do André, vai soltar os bichos, vai cuidar dos bichos. Vai dar uma volta a cavalo na balada. Será que vai dar conta? Acho que não. É, a balada é muito doida, né? Ela é esquentada, ela é uma égua mais nervosa, sabe? Ela gosta de andar. Então, assim, tem que ser cavaleiro. Mas vou escolher algum seguidor, qualquer dia desses, pra passar um dia comigo aqui na roça. E comenta aí. E vai participar do vídeo também, viu? Isso, e comenta aí de famosos. É. Cantor, cantora. Todo mundo, né, gente? Então é isso, né, turmada? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, curte, compartilha. Compartilha, comenta. Não esquece, eu tô de olho nos seguidores fiéis, hein? Eu também. Tô de olho naqueles seguidores fiéis, porque quem sabe, você não vai ser o convidado pra vir pra roça do i. Então tem que ser, tem que ser fiel, gente. Tem que assistir o vídeo até o final, tem que apertar pra se inscrever, tem que apertar o botãozinho de like, tem que compartilhar os vídeos, deixar um comentário, porque é assim que a gente vai notar o seguidor fiel. O seguidor que interage sempre, a gente sai sempre de olho, fechou? Desse lado de cá tem um botãozinho que se você clicar nele, você vai se inscrever no nosso canal, nesse de cá tem um quadradinho que vai recomendar pra vocês um vídeo, fechou? Então, não se esquece, clica pra se inscrever, depois vai lá pro vídeo nosso, um outro vídeo recomendado pra vocês, que eu tenho certeza que tá muito bom também. E deixa ideias de vídeo que vocês gostariam de ver aqui na roça, comigo, com o seu popô, com a dona Sil. Então é isso, turmada. Um beijo e até o próximo vídeo. Fomos!